E aí, irmão, beleza? Cara, eu vou te dar uma dica pra você ser o predileto naquilo que tu for fazer, beleza? Falando aqui de música e guitarra. Acho que o enquadramento não tá muito legal, sei lá, essa luz também. Mas enfim, vamos lá. É o seguinte, mesmo eu estando longe de ser o melhor guitarrista ou o melhor professor de guitarra do Brasil, tem aqueles que me consideram o melhor. E da mesma forma, eu quero aqui te encorajar a ser o melhor na sua região aí. E como você faz isso? Primeiro, não existe, tira da cabeça essa parada de o melhor ou o pior, mas tenha na cabeça o seguinte, se você for o único, se você não ficar copiando as pessoas, se você não ficar querendo copiar as pessoas, se você abraçar a sua autenticidade, cara, pelo fato de você ser o único, ser só um no mundo inteiro, vai ter aqueles que vai querer você, vai ter aqueles que vai querer você tocando ou você dando aula. Beleza? E... Nossa, cara, parece que eu tô ofegante, como se eu estivesse nervoso, mas vamos lá. E agora algumas dicas pra você ser único, né? Pra você abraçar essa autenticidade. Construa a sua própria identidade musical. Por isso que é importante a pegada, por isso que é importante a questão da dinâmica, a questão da pegada e a questão da criatividade. Por quê? Porque isso vai te deixar único. As referências que você tem, o seu gosto musical, as suas referências com relação a timbre, tipo, foi tudo construído de acordo com a sua história, de acordo com aquilo que você ouviu e gostou, aquilo que você ouviu e não gostou. Tudo isso vai formando a sua identidade, certo? Então você não pode ter medo de ser único, você não pode ter medo de ser diferente, porque, na verdade, essa diferença é essa especificidade sua que traz a sua autenticidade e vai ter aqueles que vão gostar de você, do jeito que você toca, que vão querer apenas se for você, mesmo você não sendo o melhor. Beleza? Vai ter aqueles que preferem você, vai ter aqueles que preferem outros, vai ter aqueles que preferem eu, e, cara, tem pra todo mundo. O mundo é abundante, tá bom? Acho que é isso, cara. Ah, dicas aí de pegada, cara, me segue nas redes sociais, eu pretendo lançar um curso de pegada, pegada, expressão e sentimento, pra você tirar de dentro de você de forma única e transformar isso em música e isso em música. Beleza? Tá dado o recado. Ah, e uma coisa que convém falar, que eu não falei, é... Cara, o mundo é abundante, então não existe concorrência, principalmente pra quem é único. Se você for único, não existe competição. Você já parou pra ver, assim, que quando você se apaixona, você só quer se for essa pessoa, você só quer estar junto se for ela. Se for outra, até mais bonita, às vezes você não quer, por quê? Porque você se apaixonou e você vê aquela pessoa como autêntica. Então não tem competição. Da mesma forma é no seu trabalho como músico, no seu serviço como músico, e também você pode levar isso pras outras áreas da vida, mano. Então, abraça a sua autenticidade, desenvolva a sua própria autenticidade, a sua própria identidade, não tenha medo de ser criativo. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, não sou considerado o melhor da minha cidade, beleza? Eu, na minha opinião, eu sou lá mais ou menos entre o quarto ou quinto melhor guitarrista da minha cidade. Mas tem aqueles que me consideram o melhor. Tem aqueles que consideram esse que eu considero o quinto, o sexto, o melhor. Então não tem como você colocar competição na música, porque música é arte, velho. É colaboração, é um colaborar com o outro, entendeu? É um indicar o trabalho do outro, é um reconhecer que ele é melhor no jazz e eu sou melhor em outra coisa. Sacou? Cara, não tenha medo de reconhecer e indicar outros músicos ou professores de música, se você for professor. Por quê? Porque o mundo é abundante. Tenha na mentalidade a abundância. Tira da mentalidade a escassez. E não esquece, cara, maior é o que serve, melhor é o que mais serve. Se você for a pessoa que mais serve, o músico que mais serve, você vai ser o que mais tem reconhecimento, o que mais tem resultado, beleza? O segredo não tá em querer se mostrar ser bom pros músicos bons, ou então querer mostrar ser bom, querer se mostrar... Não, o segredo tá só em servir. Pega sua música e sirva as pessoas. Se você servir muita gente, por mais que sua técnica seja ruim, se você servir muita gente, você vai ter mais resultado do que aquele que tem a técnica boa e serve pouca gente. Beleza? Curtiu o vídeo? Curte, comenta, compartilha. E o que mais que faz? Ah, me segue no Instagram. Tudo que você vê de botão aí pra você ajudar no canal, no vídeo ou no meu perfil, você faz aí, tá bom? É nóis. Tchau.